Olha aí, aqui nós estamos vendo os veículos que vão ser entregues no dia 1º, na solenidade que vai ser realizada aqui em frente à Prefeitura Municipal de Caxias. São mais de 20, aqui nós temos as motocicletas para a Guarda Municipal e para o trânsito, ali as viaturas para o trânsito, para a Guarda Municipal, para o SAMU, para a Secretaria da Mulher, para a Secretaria de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente, para a Secretaria de Educação, então muitos veículos sendo entregues neste dia 1º de agosto, dia em que Caxias celebra 196 anos da adesão à independência do Brasil. Todos convidados para esta solenidade aqui em frente à Prefeitura Municipal de Caxias.